Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo e o Falcão se manifestou após o ex-empresário do Luva de Pedreiro pedir uma liminar na qual censurou a Globo e a Record. Então vou mostrar esse momento pra vocês agora. Fala pessoal, agradecer todo o carinho aí que vocês tiveram com o Irã, com o Luva de Pedreiro. Acho que hoje vocês conheceram um pouquinho mais dele, da família dele, tenho certeza que vocês estão mais apaixonados por ele ainda. E que daqui pra frente, claro, o pessoal de Recife vai dar assessoria jurídica pra que resolva as coisas passadas, que ele receba o que é direito dele, tenho certeza que isso vai acontecer, até porque não deve ser a intenção do pessoal que trabalhava com eles que isso não aconteça, assim como eles também têm direito de tudo o que eles fizeram pro Irã até aqui. Direito de ambos, daqui pra frente, vida que segue, da forma que for melhor pro menino, mas que também respeitem o lado familiar, o lado pessoal dos antigos empresários. Acho que direcionar o ódio não faz bem pra ninguém, acho que tudo que tiver que ser resolvido vai ser resolvido juridicamente. Eu tenho certeza que vocês vão entender isso. Vai ser tudo resolvido, acho que é interesse deles, é interesse do Irã também. Eles têm o direito deles, o Irã tem o direito dele também. Então só tenho que agradecer a todos vocês aí, valeu? Grande beijo. Aí minha tropa, agora foi que deu, tão tentando me calar, mano, tão tentando calar minha boca, de eu falar a verdade. Quem sofreu foi eu, quem sentiu foi eu. Entrado com a liminar aí, que não é pra passar a entrevista que eu falando sobre o assunto, que todo mundo já sabe aí. Pra liminar aí na Globo e na Record, não vai passar mais não. Porque tão tentando me calar, mano, tão tentando me calar a boca. Quem tá com medo porque deve, não é não, galera? Rapaz, mano, quem sofreu foi eu. Rapaz, eu fiquei... Aí não, mano, aí eu tô indignado com essa parada aí, mano. Tô tentando me calar a verdade. Quem tá com medo porque deve, vai assim mesmo. Vamos defender, senão chega lá. Assim mesmo a vida, né? Tô tentando me calar, galera. É embaçado, né, mano? Eu tô... Não tô deixando eu falar a verdade. Entrado com a liminar aí, que eu não posso falar a verdade. Porque tão devendo, tão com medo. Se mesmo a vida, cheio de Deus quiser. Fala, minha tropa, galera. Mas vocês assistem o Fantástico aí, vai passar a minha reportagem. Mas a parte que eu falo a verdade toda, tão querendo cortar aí. Entrado com a liminar pra cortar. Mas o Fantástico tá tentando resolver e ver se vai passar aí. Essa parada aí. Tá ligado, né? É sacanagem, né? Mas vamos defender, pode assistir aí. E também, minha tropa, vai passar lá no Cabrinho, lá na Record, galera. Tão tentando me calar lá também, galera. Entrado com a liminar lá, mas... O pessoal lá da Record lá, Tô tentando resolver isso aí, que não pode não. Cara, lá, a verdade. Bom, galera. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. E é isso. Valeu, falou. Tamo junto. É nóis. Abraço. Obrigado.